Hello, Maternal 2! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Olha, para a nossa aula de hoje, eu trouxe uma song muito legal e que eu acho que vocês vão gostar bastante, tá bom? Além da gente aprender a cantar essas songs juntos, nós também vamos fazer uma coreografia para a gente poder dançar em casa com a family, com a família, ok? Então, let's go! Ski-da-ma-ring-ka-ding-ka-ding Ski-da-ma-ring-ka-do I love you Ski-da-ma-ring-ka-ding-ka-ding Ski-da-ma-ring-ka-do I love you I love you in the morning And in the afternoon I love you in the evening And underneath the moon Oh, Ski-da-ma-ring-ka-ding-ka-ding Ski-da-ma-ring-ka-do I love you Ski-da-ma-ring-ka-ding-ka-ding Ski-da-ma-ring-ka-do Ski-da-ma-ring-ka-ding-ka-do I love you I love you in the morning And in the afternoon I love you in the evening And underneath the moon Oh, Ski-da-ma-ring-ka-ding-ka-ding Ski-da-ma-ring-ka-do I love you That's the song Essa é a canção que eu separei para a nossa aula de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Nós vamos mandar o link dessa song Para você ouvir com a sua família E não só ouvir, mas também cantar e dançar Todo mundo junto, ok? Bom, that's it for today É isso por hoje See you next class Mas vejo vocês na próxima aula Bye, bye!